Aida, vamos agora a uma pergunta de um de seus seguidores lá no Instagram, ele chama André Pondé, vou traduzir aqui o modo como ele perguntou, que é o seguinte, a possibilidade, Aida, de uma superação de um ego fragilizado, cindido, que produz psicopatologias e emoções como medo, tristeza, frustração, é difícil para esse ego o processo de se tornar um, um integral, por conta dessas limitações, tendo em vista que a dimensão espiritual demanda um desabrochar interno, demanda uma consciência de outras camadas espirituais, energéticas, é possível um ego desse, que sofre de uma psicopatologia, conseguir essa integralidade de alcançar isso? É uma coisa tão difícil isso, porque o maior paradoxo que o ser humano tem é que eu, para fazer um processo de autoconhecimento e desabrochar, e buscar a integridade do eu pessoal com o self, transpessoal, para que isso aconteça, eu preciso de um ego muito forte, um ego frágil não faz, ele cinde, ele fica cindido. Muita gente que você pensa que está tendo um grande desenvolvimento espiritual, na maioria das vezes ela está só delirando. Sim, eu imaginei. Eu estou chamando esse delírio porque é delírio. É preciso muito cuidar. Então, o fortalecimento egoico é o primeiro trabalho. A gente observa muito isso no esoterismo. Quantas pessoas vão para essa dimensão esotérica, mas se perdem. Falam de coisas. Não tem sustentação. Não tem sustentação. Então, um ego frágil não faz um processo de autoconhecimento real. Quando uma pessoa chega no consultório, o primeiro trabalho meu é, vou usar essa palavrinha, encarnar aquela pessoa. Ocupa seu corpo, ocupa sua forma, quais são os valores que você tem, como é o ego, como ele se organizou. E aí você pode questionar. Aí você pode, porque o processo de autoconhecimento é pesado. Não é leve, não. Você se depara com partes suas que você não quer nem ver, quanto mais tem que trabalhar elas e aprofundar. Então, eu acredito que, dentro disso que ele está falando, eu, pessoalmente, acho que a gente precisa, primeiro, organizar egoicamente. E depois, então, isso pode fazer um processo bem. Quando a gente faz alguns trabalhos terapêuticos, tipo o curando a criança, por exemplo, a gente tem um questionário e quando a pessoa tem uma fertilidade ególica, ela não faz esse trabalho. Porque eu adicendi. E se o ego cinde, é mais difícil colar tudo de novo. Mas aí, de que forma podemos fortalecer esse ego, organizá-lo, né? Para que a gente possa entrar num processo de desenvolvimento pessoal? Ué, eu falei, isso aqui é um paradoxo, né, filho? Não é só o intelecto, né? Não é estudar uma hipoterapia, não é só isso, né? Não, um ego organizado, adulto, real, capaz de lidar com a realidade de uma forma sem criar tantos dramas, nem com tantas projeções negativas, né? Ideias errôneas. Na maioria de nós não tem isso também, né? Na maioria de nós, bastante complexo nesse sentido. Mas quando você se trabalha e você organiza, por exemplo, os processos transferenciais, suas crenças errôneas que você tem criado na infância, você se torna uma pessoa mais adulta, mais real, capaz de poder lidar com a realidade e não deprimir, não criar uma agressividade contra outras pessoas. A maioria das agressividades que nós fazemos é porque nós não temos maturidade. A gente projeta no outro ou ataques e aí eu tenho que me defender ou as agressividades são eu não suportar a diferença, por exemplo. Então, o ego adulto é aquele capaz de se manter, se organizar socialmente, organizar o seu núcleo familiar mais próximo e poder estabelecer com as pessoas uma relação sem tanta cobrança, sem tanta cobrança, né? O outro não é perfeito, nunca foi e não será, né? Não existe o ser humano perfeito. Então, eu não posso ficar cobrando de você eternamente coisas que eu preciso e que eu quero que você me dê, né? Eu quero ser amado, reconhecido, já todo ser humano precisa. Mas chega uma hora que eu me coloco no mundo com a minha força e o meu trabalho e a minha personalidade e você é amado e reconhecido por isso. Mas não porque o papai ou a mamãe têm que me reconhecer, mas alguns adultos vão por aí, né? Muitos. E muitos casamentos se desmancham por causa disso, né? Então, nós temos uma possibilidade de nos organizarmos. Você perguntou, ah, mas é um trabalho terapêutico? É, o trabalho terapêutico ajuda muito. Um trabalho de qualquer método de autoconhecimento ajuda muito. e a organização mesmo da sua personalidade, né? Como é que você se sobrevive, como é que você se relaciona. Seu lugar no mundo. Ocupe seu lugar no mundo. Essa pessoa pode fazer um trabalho profundo de autoconhecimento. O seu lugar no mundo. Legenda Adriana Zanotto